Estamos em pleno mar. Navio negreiro no fundo do mar Correntes pesadas na areia raça A negra escrava se pôs a cantar Saravá, minha mãe é manja Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mal Pela luz do candeeiro Liberte o cativeiro social Toda beleza negra veio de Angola A linda princesa Anastácia me enfeitiçou Desceu do navio negreiro tão majestosa E o sol brasileiro por ela muito mais brilhou Toda palavra pressa veio de goza A luz de Anastácia o loro certamente criou E o vento da noite soprava por onde ela andava A fogo ela tinha no negro e na força do amor A luz de Anastácia me deixou